Hora de economizar e comprar muitos jogos novos para o seu Nintendo Switch. Então, separei alguns jogos que estão com ótimos descontos essa semana, seja na eShop brasileira ou nos demais países da América, pois muitas vezes vale a pena pegar um avião virtual, colocar o seu Switch para ser turista e economizar trazendo jogos novos de outros países. E lógico, se não souber fazer essa troca de região, que vale citar, é um processo todo legal diante da Nintendo, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando e vou deixar passando nos cards. Mas sem delonga, põe a mão na carteira, diga que é pro seu lazer e vem comigo. Neon White é um jogo com altas notas no Metacritic, jogo novo, e está por 64 reais na Shop da Colômbia até o dia 3 de novembro. Dá uma olhada no gameplay dele, se fizer o seu estilo, a hora é agora para aproveitar. Quer um jogo de skate para fazer várias manobras iradas no seu Switch? Oli Oli Switch Stacey está por 16 reais na eShop do Canadá, México e Estados Unidos, até o dia 1º de novembro. Um precinho muito bom para você conhecer essa série de skate, que recebeu uma continuação, que também está na promoção. Mas se nunca jogou Oli Oli, vai no primeiro, que o preço está ótimo. Pegue seu fone de ouvido e curta Trump no seu Nintendo Switch por 17 reais e 41 centavos na eShop do Brasil. Um jogo de velocidade e sonoridade no seu portátil é a pedida certa, mas corre que a promoção é até o dia 3 de novembro. XCOM 2 Collection é, na minha opinião, um dos melhores jogos táticos que temos atualmente, não só aqui no Switch. Então, por 40 reais na eShop do Brasil, é uma oportunidade ótima para os fãs do gênero. Inclusive, fiz uma análise completa desse jogo. Vou deixar passando nos cards. Então, até o dia 31 de outubro, você tem esse preço legal, num jogo que vem na sua edição completa para lhe render centenas de horas de diversão, impedindo os aliens de dominarem o nosso planeta. Fãs do gênero Souls-like devem conhecer o Ashen, um jogo que se inspirou em Dark Souls e em Zelda. Tem uma jogabilidade e dificuldade na medida certa. Outro jogo que visa análise completa, vídeo nos cards. Já esquecendo, a melhor parte. Ele está por 3,50 na eShop da Colômbia, até o dia 3 de novembro. Quer motivo melhor para aproveitar logo essa promoção do que esse precinho? Dark Asht Dungeon, por 15 reais e 63 centavos na eShop do Brasil, até o dia 3 de novembro, é um dos RPGs por turnos clássicos mais difíceis que você terá no seu Switch. Joguei muito esse, tem um gameplay quase infinito e vale muito a pena. É clichê de dizer novamente que tem um vídeo completo dele aqui no canal? Vai estar nos cards do vídeo. Blasphemous é um Metroidvania incrível, que tem uma pixel art muito bem feita, com uma temática que pode ser pesada aos que são católicos. Mas, por 25 reais e 97 centavos na eShop do Brasil, até o dia 3 de novembro, esse aqui é a pedida certa para os fãs do gênero. Adivinha o que eu vou deixar nos cards? Vídeo completo do jogo. Monster Sanctuary é um dos RPGs com captura de monstros mais complexos que você pode imaginar. Pois ao ver os gráficos em pixel art e jogabilidade em 2D, você não consegue ter total compreensão que estamos diante de um jogo com um grau de complexidade e de estratégia, que você não encontra nem mesmo na série Pokémon. Por 19 reais e 72 centavos na eShop da Colômbia, até o dia 17 de novembro, fica a minha recomendação. Com vídeo nos cards. Tudo bem, vou parar de deixar cards aqui, atingiu meu limite. Super Mombo Quest, por 14 reais e 95 centavos na eShop do Brasil, até o dia 14 de novembro, é o jogo ideal para os fãs de plataforma e que curtem um personagem carismático e divertido na tela. Valendo te dizer que aqui é um game brasileiro, que tive acesso no lançamento por conta da Kill Byte, que é incrível no Switch. E pra fechar, todos os jogos da Bethesda estão com 50 ou 60% de desconto, deixando jogos como Doom Eterno por 74 reais e 75 centavos na eShop do Brasil, ou 60 reais na eShop do Chile, Wolfstein 2, The New Colossus por 59 reais e 85 centavos na eShop brasileira e vários outros FPS que são especialidade da Bethesda. Mas lógico que não ajuda muito ainda no Skyrim, que fica por 150 reais na eShop do Brasil, mas corre que a promoção é até o dia 2 de novembro. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, qual desses jogos você pretende aproveitar para ter no seu Nintendo Switch? Deixa aqui nos comentários que amo continuar esse bate-papo por aqui. Do mais, vou te deixar outros dois vídeos do canal. Tenho certeza que algum deles será legal para você aproveitar ainda mais. Abração e até mais!